Coração bate aqui no peito assim de um jeito acelerado Fora do compasso É que aumenta mais minha saudade Bate uma vontade de te procurar É a saudade Quanto dias, quanto as horas Queria agora ter você aqui É a saudade dentro de mim Aperta sem abraçar Assim de um jeito a me machucar Não suporto ficar longe de você Estou voltando, amor Não suporto mais essa saudade Estou chegando, amor Para os braços da felicidade Saudade, saudade, saudade Quando estamos juntinhos É muito carinho Verdadeiro amor Te amar é bom demais Eu agradeço a Deus Por ter unido você e eu Não suporto ficar longe de você Estou voltando, amor Estou voltando, amor Não suporto mais essa saudade Estou chegando, amor Para os braços da felicidade Saudade, saudade, saudade Saudade, saudade de você E aí, 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 aí Estou voltando para te ver Estou voltando, amor Não suporto mais essa saudade Estou chegando, amor, para os braços da felicidade Saudade, saudade, saudade de você Saudade, saudade de você Saudade de você Estou voltando para te ver Calo Siqueira e André É um sucesso no Brasil Brasil, 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 Brasil Obrigado a essa dupla maravilhosa Que chegou para fazer parte da nossa família também Viu, Calo Siqueira, André Sejam bem-vindos ao nosso programa Obrigado Jimenez, um prazer muito grande estar aqui Para nós um sonho, estar no seu programa, no programa do Jacaré E com certeza que é sucesso absoluto aí Maravilha, agora é o seguinte Essa vinda de vocês aqui Pode ter certeza que vai trazer muito mais frutos Porque realmente eu vou falar para você, viu Você sabe aí de casa que o programa do Jacaré é pé quente, né meu amigo Nego vem aqui, vira sucesso no Brasil Ainda mais se tem talento Então pode anotar Calo Siqueira e André, viu Agora é o seguinte A galera que quer contratar a dupla Antes deixa eu falar As duas músicas muito bem escolhidas, viu Obrigado Jimenez Vocês tiraram as músicas do jeitinho que o Brasil inteiro gosta Agora O pessoal quer contratar Calo Siqueira e André Como é que tem que fazer 21-2739-5234 Rio de Janeiro, 21-2739-5234 Agora o Carlos Siqueira André É o seguinte Vocês tem o endereço eletrônico também Já tem Facebook Tem site O Orkut Para o pessoal quiser bater um papo com vocês Como é que faz Muito obrigado por darem o microfone muito bom para ele aqui, viu Eita, meu Deus Pode levar lá o Fumaça Vai, leva lá Aqui Obrigado, viu O Xua É 98112000 Opa 98112000 Vai, ô É, 9818 É, 9818 Fica quieto que ninguém perguntou nada para você Ninguém está perguntando nada Vem para cá Chega para cá Fica mais perto de mim aqui Eita, povo intrometido Agora Tem endereço eletrônico também, né? Nós estamos no Facebook A galera que quiser Entrar em contato com a gente Pelo Facebook É só entrar em contato com Contato Arroba Carlos Siqueira e André Ponto com Ponto BR Agora É o seguinte, meu amigo Quer mandar um abraço para o Brasil Aproveita aí Carlos Siqueira e André Fiquem à vontade Quero mandar um abraço aí Para todo o estado de São Paulo Rio de Janeiro também Que está assistindo a gente lá Com todo carinho Um abraço para todo o Brasil Os nossos fãs e amigos Obrigado a vocês de menos Ao programa do Jacaré Um abraço para toda a galera Que está aqui Que é uma galera muito legal Então vamos lá Esse aí Carlos Siqueira e André Sucesso Valeu, meu amigo Sucesso para a dupla Deus acompanhe Muito, muito mais sucesso Um abraço para vocês Um abraço para vocês Um abraço para vocês